Intriga, paixão desenfreada, vinganças cruéis. Não são apenas coisas de novela, são dramas reais com gente de verdade. E diferente das novelas, os finais podem ser realmente fatais. Confira os romances que terminaram em tragédia. Comigo, Adriane Galisteu. Paixões perigosas. Todas as sextas às 10 da noite, no Investigação Discovery. Obrigado.